Esse vídeo é sobre quais formas você pode usar para ganhar dinheiro investindo em ações. Todo mundo acha, né, Pete, que você só ganha dinheiro em ações com a oscilação do preço. Exatamente. E, na verdade, tem várias outras formas e algumas muito melhores do que investir só com base em preço. Então a gente vai contar tudo para você com o auxílio e com a aula maestral aqui de Pete Money sobre como você pode começar a investir em ações e quais as modalidades que existem. Mais uma vez aqui com vocês, Pete Lock Money, para falar sobre investimento. Tudo bom? Como você está? Beleza? Você está meio velado, né? Você está suando. É, eu estou suando um whisky. Você quer um guardanapo, hein? Quer um lençinho umedecido? Não, eu queria um whisky só, mas vai assim mesmo. Pete Lock Money, mais uma vez, cara, valeu. Obrigado pelo interesse, pela participação. É sempre uma honra. Por tudo. Quem não conhece o Pete, se apresenta aí para a galera. E aí, galera. Meu nome é Lucas e eu sou um grande youtuber. Você apresenta direito, pô. O cara é um dos maiores youtubers de renda variável do Brasil. Eu tenho um canal que fala só de renda variável, que se chama Pete Money. Depois vocês sigam lá. A gente vai falar nesse vídeo sobre as formas que existem para você ganhar dinheiro com ações. As pessoas não conhecem muitas dessas formas, né? Não conhecem. Não conhecem. Não conhecem quase nada de ações. É, as pessoas acham que tem que comprar barato e vender caro. Ou o contrário, né? Comprar caro e vender barato, né? Ou comprar mil e quinhentos reais para ter um milhão e quarenta e dois mil. Que é também... Que é a terceira forma. Super viável. Que você já conquistou isso, né? Já. Você conseguiu já. Há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Três anos atrás. Mas, Pete, eu queria que a gente explicasse então para a galera quais são as formas de investir em ação que existem de ganhar dinheiro. Sim. Topa falar um pouco sobre cada um? Você está estudando antes de me entrevistar, Bernardo? Eu estou vendo um vídeo. Ou é um conhecimento que você já tinha? Não, não. Eu estou vendo um vídeo de um youtuber. Ele é meio descabelado, assim. Tem um bebe whisky. Você se conhece. Já ouviu? É, já ouviu falar. Então, eu estou estudando com você, cara. Você é um... Que bom. Você está aprendendo alguma coisa? Um muso inspirador. Ou só groselha. Ou só groselha, por enquanto. Tá. Talvez eu chegue lá ainda. Me recomenda aí algum vídeo de conteúdo mesmo. Tem um muito bom que eu acho que as pessoas devem assistir que chama... Como empírico já quebraram. A bolsa sobe caindo. Pô, vamos deixar o link aqui embaixo para a galera assistir esse vídeo. É, é importante ter isso na cabeça. Como a bolsa sobe caindo. Sobe caindo. Hoje bateu 100 mil pontos. Bateu 100 mil pontos. Isso aí. A gente vai entrar ao vivo mais tarde. O Pit não sabe ainda, mas a gente pode entrar ao vivo para falar sobre isso. Vamos nessa. Pit, vamos lá então. Primeiro aspecto, valorização ou oscilação de preço? Sim. Eu acho que é o aspecto mais comum que as pessoas conhecem, né? É. Que é ganhar dinheiro com a ação valorizando ou perder com a ação desvalorizando. Exato. É, na verdade você só perde quando você vende a ação, né? Se você compra uma ação que é uma cota de uma empresa e o preço dela cai e você não vende, você não está perdendo. O valor que aparece lá na tela é menor, mas você ainda não realizou aquela venda. Você não aceitou perder aquele tanto. Então, isso é importante falar também. Então, se a ação cair e você não vender, você não perdeu. É, você ainda tem a participação da empresa. Sim. Então, você pode ganhar... Você não vai ter que transferir aquele dinheiro para a corretora. Tem gente que tem dúvida, inclusive, sobre isso. É, né? Tipo, ah, Pit, tá... Comprei por 18, caiu para 17. É, se um real preciso... É, não, na verdade não. E você pode ganhar dividendo mesmo com a ação caindo. Sim. Claro que tem alguns. E quando o preço da ação cai e o dividendo continua sendo o mesmo, porque a empresa continua indo bem, na verdade é até uma boa hora de você comprar, porque você vai ter aquela mesma receita de dividendo, só que com o preço menor, né? Então, o dividendo sobe quando o preço cai. Então, pode até ser uma coisa boa. Pode ser uma coisa boa. Sempre que caem as ações que eu tenho em carteira, eu acabo aproveitando para comprar. E na valorização, você acha que valorização é a forma que as pessoas mais acreditam que podem ganhar dinheiro em ação? Sim, sem dúvida alguma. E eu acho que é a que menos importa, né? Sério mesmo? Eu tento formar uma carteira de dividendo para eu ter, quando eu me aposentar, quando eu for velhaco, para ter uma renda passiva, né? Para ganhar de dividendos, tudo que eu construí durante, sei lá, 30, 40 anos. Então, você acha que a valorização e a oscilação não é o principal fator de ganho? Não é, é o último. Sério? Eu acho. Pô, legal. Eu foco muito mais no dividendo, cara. Que é o segundo, então, que eu selecionei aqui. É a segunda forma de você ganhar dinheiro com ações, dividendos. Sim. Primeiro, o que é dividendo? As pessoas nem sabem o que é dividendo. É uma fatia do lucro da empresa. Então, as empresas têm lucros trimestrais, normalmente. As empresas soltam o resultado trimestral e falam, ó, deu tanto de lucro, a gente vai distribuir, sei lá, 75% do lucro. O resto, vamos reinvestir aqui na empresa. E é importante reinvestir também. Isso aí. Não gosta de empresa que distribui todo o dividendo, porque significa que ela parece que já está sentindo que ela está estagnada, sabe? Entendi. Então, é uma parcela do lucro que ela distribui para você que é acionista. E quando você é acionista, você é dono, né? Quando você compra uma ação, você compra um teco da empresa. Então, o que você está falando é que quando você compra uma ação, você se torna dono. E aí, quando essa empresa tiver lucro, você também tem direito a esse lucro. É, por lei, 25% no mínimo desse lucro, a não ser que esteja escrito no estatuto que não vai ser 25%, mas a maioria das pessoas, das empresas, caralho, bateu a ressaca. A maioria das empresas... A maioria das pessoas ricas, milionárias, youtubers, como o Pit Money. Você distribui 25% para mim? Oi? Vai distribuir para mim 25%? Ah, se você me der aquele beijo, o sabor de fruta fresca de novo. Pode ser, eu posso passar um chiclete, a gente tem um trident de novo. Você tem empresas mais consolidadas, você pegar tipo um Banco Itaú, por exemplo, distribuir quase 100%, porque ele já não vê mais também para onde crescer. Sei lá, tem 50 milhões de clientes, fala, vamos distribuir para os sócios. E aí, quando você analisa o dividend yield do Itaú, por exemplo, está em 8%, se não me engano. Então, se você comprar hoje uma... Quem comprou a ação do Itaú há um ano atrás, recebeu 8%, o que é 1,5% a mais do que a renda fixa. E, às vezes, o Itaú também dá bonificações, tem outros jeitos de ganhar, lembrei agora. Vamos falar. Bonificações que, às vezes, eles te dão, inclusive, mais ações da mesma empresa. Se você é buy and hold, se você comprou e segurou a ação daquela empresa, ele entende que você tem a mentalidade de sócio e ele te oferece mais ações ainda. E dividendo, as pessoas, às vezes, associam dividendo com aluguel. Não. Não tem a ver com aluguel e não é também todo mês, né? Você não vai ganhar todo mês uma renda da empresa. De fundo imobiliário, é. De fundo imobiliário, sim. Todo mês. A empresa, normalmente, é trimestral. O Itaú, ele paga... Os bancos, eu acho que Itaú e Bradesco, se não me engano, eles pagam um fizinho ali mensal, mas o dividendo gordo mesmo, normalmente, vem trimestralmente ou semestralmente. Quanto que, normalmente, você precisa botar de grana para ter um dividendo interessante? Para não ter, por exemplo, R$10,00 em dividendo. Vamos chutar para ter R$5.000 em dividendo. Claro que, obviamente, depende de cada empresa, depende de um multifador, né? Depende muito. Eu tenho algumas empresas em carteira, por exemplo, a minha última compra foi Sinqia. É uma empresa de tecnologia que está crescendo muito, então ela não está distribuindo nada de dividendo. Então ela joga o dividend yield da minha carteira para baixo. Então você tem que pegar o tanto que você quer para viver e dividir pelo dividend yield do 5%. você pega, eu preciso de R$10.000 para viver. Aí você divide por 5%, divide por 5, depois divide por 100, vai dar o tanto que você tem de... Eita! O tanto que você precisa ter investido para ganhar aqueles R$10.000. R$10.000 por mês. Vezes 12 dá R$120.000 por ano, certo? Aí você faz, sei lá, se o dividend yield da sua carteira é 5%, você pega 5, input 100, divide e divide por... Ó, precisaria de R$2.400.000 investido para ganhar R$5.000 por mês. Quanto que a gente tinha falado? R$10.000. R$10.000 por mês. É uma graninha. Não é tão fácil. E aí as pessoas acabam vendo essas contas e desanimando. Só que você não vai construir esse patrimônio... Da noite para o dia, como a Bettina conseguiu, né? Como a Bettina Rudolph. Então, tudo é uma construção de patrimônio. Você tem que ter disciplina nos aportes. Constância. Constância é tudo na bolsa. E como que eu faço para não ficar desanimado? Você tem que pensar que você está em idade de trabalhar, certo? Você não é um senhor com artrite de 75 anos que já não consegue mais exercer sua função. Você está em idade de trabalho e a gente está em idade de trabalhar. Então, não queira ficar coçando o saco agora com 30 anos. Você está em idade de trampar, ganhar dinheiro e fazer os seus aportes. Não tem erro. E aí investir tudo que puder guardar para investir. É, na verdade eu invisto antes de viver. Antes de gastar. É, antes de gastar. Você enxerga o investimento como se fosse um gasto, né? É a minha prioridade. É como se fosse um gasto. Meu primeiro gasto é o meu futuro, cara. Que bonito. Lindo, né? Falamos então de oscilação de preço, que é a forma mais óbvia das pessoas. Dividendos. E aí? Trade. É uma forma de ganhar grana também com ações. Entra na oscilação. No quesito trade, você só está apostando na variação de preço. Seja day trade ou swing trade, você está cagando para o ativo que tem ali atrás, para o lastro que aquilo tem. Você só está fazendo uma aposta. E aí você pode fazer trade não só de ações, mas de contratos futuros, de milho, de boia. Eu fiquei cinco anos operando commodities agrícolas, por exemplo. Então, quando você pensa no universo do trade, as possibilidades são infinitas. Café, dólar, juros, índice. Acho que petróleo aqui no Brasil não tem, mas lá fora tem. No Brasil tem soja, tem um monte de coisa aí. Mais uma dúvida. O day trade e o swing, eles são variações de oscilação do preço. Eles vão ganhar, então, sempre em cima da oscilação, que é o primeiro ponto que a gente falou. É que no day trade você tem as oscilações do intraday. O swing trade, normalmente, você fica mais de uma semana posicionado, só que você tem os ajustes diários. Então, se você ficou uma semana posicionado, mesmo que você acerte a tendência naquela semana, vai ter dia que vai contra a sua tendência. Pode ter dia que vai contra a sua tendência. Você precisa ter a grana para pagar o cara que apostou contra você. Me vê um arroto aqui. Me vê quando isso acontece. Voltando aqui à normalidade com vocês. Mas o trade, ele não tem trade de dividendo. Não existe isso. Não. É só da oscilação do preço. Para você ter acesso, para você receber dividendos, ou qualquer outro tipo de problema, você tem que ter aquilo em carteira na data que a empresa fala, quem tiver tal empresa no fechamento de tal dia, no outro dia o preço da ação vai sofrer um desconto, teoricamente. Porque teve um pagamento. É, porque teve um pagamento, aquele dinheiro saiu da empresa, então é normal que tenha algum desconto no preço. Mas às vezes não tem também, porque às vezes o mercado gostou tanto do dividendo que muita gente quer ser sócio daquela ação. E aquilo valoriza também. Você não vai ver na tela ali aquilo acontecendo. Sim. Agora, aluguel de ações. Cara, aluguel de ações, a gente já recebeu cada dúvida bizarra aqui sobre aluguel de ação. É um pouco bizarro, cara. O que é aluguel de ação? Você não faz, né? É, eu não faço, porque como eu só tenho ações de empresas boas, a taxa que as pessoas pegam, normalmente a pessoa paga um aluguel para você porque ela está apostando contra, ela está apostando na queda do preço da ação. Então, durante aquele período, a ação teoricamente não é sua. Sabe? Você tem meio que um empréstimo remunerado. Sim. É um aluguel. Aluguel é literalmente como se você tivesse sua casa e você empresta entre ações para alguém e alguém paga por usar a sua casa. E se você recebe dividendos, o dividendo não é de quem pegou a ação emprestada. Não é de quem alugou a ação. É de quem emprestou a ação para outra pessoa. Eu sou detentor da ação. Eu alugo minha ação para você. O dividendo vai para? O dividendo vai para mim. Para o proprietário, para o dono da ação. Para o dono da ação, realmente. Eu não faço. Por que você não curte? As ações que eu tenho pagam muito pouco. Então, tem uma data em que expira, você tem que fazer o aluguel de novo. Enche o saco. Eu acho que enche o saco. Então, eu não faço. Então, por que é interessante o aluguel? Porque você recebe essa renda passiva, mas é muito pouco. Mesmo ela desvalorizando. É. Entendi. Tanto faz o preço. Só importa o preço que você pagou na ação. O que vai acontecer para frente, meio que se lasca. Só vai mudar o número que vai aparecer lá no seu home broker. Mas o tanto de ações que você tem, o tanto da sua participação é irrelevante. Não muda nada. E o inquilino da ação, entre aspas, onde ele ganha a grana? Ele ganha se ele pega a sua ação emprestada. Aí ele vai ter que te devolver algum dia, certo? Então, ele pegou a sua ação emprestada quando valia 20. Aí a ação, de fato, caiu para 15. Ele vai comprar aquela ação para te devolver. Aí ele comprou por 15 e te devolve. Entendeu? Entendi. Ele ganha esses 5 contos aí. Entendi. É mais complexo, né? É muito mais complexo. E você tem que lembrar que quando você está vendido, você sabe que a ação não passa de zero, né? Sim. Para baixo tem limite, que é o zero. Para cima não tem. Então, já vi gente querendo apostar contra a ação, a ação dispara, tipo, 50%. Perde uma grana. Perde uma grana. Você tem que pagar para o cara, né? Você tem que pagar para o proprietário. Tem que devolver. Tem que devolver. E aí você vai ter que comprar ela lá em cima para devolver para o cara. Entendi. E é uma visão de muito curto prazo, né? É muito de curto prazo. É o contrário do que você curte, que é mais longo prazo e o buy-in-focus, né? Sim. Eu acho que nem 2% das pessoas tem o perfil para ser trader. Sério? Tem que ser muito maluco, muito estudioso e mesmo assim ainda tem chance de dar errado. Então, aluguel é uma parada mais para trader mesmo. É uma parada para quem quer ter renda passiva. Se você tem paciência para colocar suas ações para alugar todo mês, você é o proprietário da ação, aí eu acho que pode ser válido. Mas eu acho que o trampo, eu acho que enche o saco e a remuneração é muito baixa. Outro item que eu estou deixando aqui, opções. Tá. O que são opções? É opções, é um direito que você compra, né? E entra um pouquinho em derivativo, né? É, opções são derivativos, dá para você alavancar ali. O que é alavancar? A gente sabe muito essa dúvida. Quando você monta uma posição maior do tanto que você tem. E as pessoas acham isso muito doido. Como que eu vou montar uma posição maior do que eu tenho? Eu tenho R$10, como que eu vou montar uma posição? A Bolsa faz uma análise de risco, ela sabe que a ação não vai muito provavelmente sair dos R$20 e ir para os R$60, entendeu? Sei lá, uma Petrobras. Não vai multiplicar por três em dois dias. Então a Bolsa faz uma análise de risco e deixa você montar posições maiores do que o seu patrimônio. Na verdade, quem define isso é a corretora. E tem fundo de investimento alavancado também, né? Tem. Que é um risco. E aí, em alguns casos, você pode ter que aportar mais do que você aportou inicialmente. No caso de fundos de investimento, eu não sei como é que funciona. Para ser sincero, mas já teve caso, por exemplo, no Joesley Day, eu tinha posições em dólar, em índice, eu errei todas as posições. Então eu tive que mandar a grana para a corretora. No caso de ações, não. Você comprou R$10 mil em ações, se ela vira a valer zero, você vai perder os R$10 mil. Agora, no mercado futuro, por exemplo, você pode comprar, você ter R$10 mil na conta e montar uma posição de R$100 mil. Sim. E aí, se sua perda for maior que R$10 mil, você tem que aportar. Sim. E opção, você acha que é uma coisa interessante ou também muito arriscada? Eu acho. Tem alguns estudos que falam que o custo que você tem para comprar essas opções, para se defender... Tem gente que usa opções para se defender. Então você compra uma opção que te dá o direito de vender. E você ganha na queda, mas você ainda tem aquelas ações e usa as opções para se defender. Mas tem estudos que falam que só o custo para você se defender no longo prazo já não faz sentido. Entendi. Então eu nem trade opções e nem uso opções para me defender. Bonificação sobre ação que você falou é uma outra forma de ganhar dinheiro. Às vezes tem. Bancos, principalmente, eles entendem que você é sócio, está com a mentalidade de sócio. Se você tem, sei lá, 100 ações em uma determinada data, ele fala que por aquelas... A cada 10 ações que você tem, você vai ganhar uma a mais, alguma coisa do tipo. Bonificação, literalmente, é um bônus. É um bônus por ser sócio, por ser acionista naquela empresa. Exato. Tem juros sobre capital próprio. É, eu ia falar isso também, juros sobre capital próprio. É que eu chamo tudo de dividendo, porque para o investidor não faz diferença nenhuma. Diferença de dividendos para juros sobre capital próprio tem a ver com o imposto de renda da empresa, mas aí é a pica da empresa que ela tem que resolver. Para o acionista é a mesma coisa. São proventos. Dois tipos de proventos. Entra no guarda-chuva de dividendos. Sim. Eu chamo tudo de dividendo. Então, de tudo que a gente falou aqui, valorização, oscilação de preço, dividendos, trade, aluguel, opções, bonificação e juros sobre capital próprio, para você o melhor, para ganhar dinheiro com a ação, é dividendo. Tem que focar no dividendo e tem que focar em fazer aportes constantes, se possível, todo mês. Que é essa a maior mágica para você ter mais dividendos. É, é só olhar os caras que têm mais de um bilhão na conta. Você vê o Zuckerberg, mas é um cara que inventou um bagulho que todo mundo usa. Tipo o Yub, né? É, tipo o Yub, é, exatamente. O Zuckerberg em uma plataforma, um patamar um pouco mais baixa, do que Bernardo. Mais baixa. Eu acho que faz mais sentido você virar sócio de boas empresas para quando você tiver com, na idade do Buffett, por exemplo, você ter uma grana meio que infinita, assim. E por que você acha que a galera associa investir em ação e comprar, vender, comprar, vender, fazer um day trade, mais ou menos? Ah, porque o... A riqueza fácil é muito sedutora, né? A ideia de ganhar dinheiro todos os dias. Mas hoje a informação chega para todo mundo ao mesmo tempo. Então, muito difícil você achar uma distorção de preço grande igual existia no passado. Entendi. Pete, cara, obrigado pelo papo. Acho que foi um conteúdo super interessante para as pessoas entenderem mais como que elas podem ganhar dinheiro com ações. Sim. Não é só com oscilação de preço. Gostei muito do que você falou, que a oscilação de preço, na verdade, é o fator que você menos olha, né? Sim. Tem outros fatores muito mais importantes e mais relevantes para as pessoas na hora de investir do que o fator preço-oscilação. Então, pô, obrigado. Vamos pedir para a galera se inscrever no canal, né? Se inscreve aí, ô Salafrário. Quem está assistindo aí, se inscreve no canal do Yerb, o botão está aqui embaixo, ativa as notificações, deixa um like, comenta o que você gostou desse vídeo aqui do Pete e faz tudo isso também no canal de Pete Money. That's it. O link vai ficar aqui embaixo. Cara, valeu. Até a próxima. Só notar a mão de novo. Tá suando de novo, né? Muito café, né? Obrigado. Até a próxima. Alô. Tchau, tchau. Boa? É que eu fico nervoso de gravar com o cara em personalidade. Ah, entendi. Investindo em ações. Todo mundo acha, né, Pete? Que você... O que é isso, cara? Eu ouvi uma risada porque... Você ouviu uma risada? Eu não sabia de onde estava vindo, porque eu fiquei um pouco perdido. Eu achei que você foi muito bem, cara. Você não vai acertar de novo. Então, beleza. Você não é disso? Então, acabou. Tchau, tchau.